Barueri ganhando aqui, praticamente garante sua classificação na Sul-Americana Valbaiano em grande momento, depois daquela história que ficou fora da Mala Branca Voltou 3 gols contra o Motafogo, mas tá sem Fernandinho do lado Vamos ver como é que vem Vitória e Barueri Escalação pra você ligado no PFC, vamos lá Escalação de Vitória e Barueri Vitória do técnico Wagner Mancini Vem a campo com o seguinte time, Viafra camisa número 1 O 2 é o Nino Paraíba, 3 Anderson Martins, 4 Fábio Ferreiro, 6 Leandro 5 para Vanderson, 7 Bida, 8 Leandro Domingues, 10 Ramon, 11 Neto Berola, 9 Roger O técnico é Wagner Mancini No banco, o Mancini tem o Gleger, o Renier, o Magal, o Gil, o William Jackson e o Leandrão Grêmio Barueri, vamos pra escalação do Barueri René é o camisa número 1, 2 para Bruno Ribeiro São 3 zagueiros, 1 René, o goleiro, o 3 o Daniel Marques 4 o Leandro Castanço, 5 o Xandão O ala pela direita, Bruno Ribeiro Número 2, 7 Ralf, 8 Everton, 10 Thiago Humberto 6 é o Márcio Careca Na frente Flavinho, 11 Valbaiano, 9, o técnico é Luiz Carlos Goiano No banco, Márcio, o Éder, o Márcio Rã O Cleverson, João Vítor Henrique E Otacinho Neto, banco de reservas Do Barueri Trio de arbitragem, todo do Rio Gutenberg de Paula Fonseca Ednei Mascarenhas, Jorge Roque Os dois assistentes No gramado, a repórter Joana de Assis Roger falando por aqui, Thiago Eu acho que ficou essa responsabilidade pela falta de gols Mas, responsabilidade de todos A gente fez uma ótima semana E nós vamos vencer esse jogo Vamos passar por cima deles Como é que tá o Roger? Thiago Tá aí o papo da Joana com o Roger Roger voltando à equipe depois de muito tempo, né, Jorge Alain? Prometendo gols, prometendo a vitória É coincidência ou não Depois que Roger saiu do time O Vitória nem gol fez mais Foram cinco partidas Cinco derrotas seguidas A gordurinha que tinha Em termos de classificação Foi toda queimada aí nesses cinco jogos E aí tá esse perigo agora do Vitória Apenas dois pontos Da zona do rebaixamento Mas o foco principal ainda no Vitória Parece ser a sul-americana Todo mundo acreditando que hoje Quebra esse jejum De marcação de gols E quebra também essa sequência terrível De cinco derrotas seguidas Duas delas aqui no Barradão Aí o Bida Você viu ali o Bida O torcedor ainda trazendo A sua bandeira Imensa bandeira Do torcedor do Vitória O torcedor do Rubro Negra Que vem em ótimo número O Barradão sinceramente não acreditava Nesse público que veio Nessa noite Afinal de contas o Vitória Já esteve muito bem no campeonato Depois caiu bastante de produção Joana de Assis no Gramado Falamos com o camisa nove do Vitória Agora o camisa nove Do bariri Val Baiano Que voltou Depois daquele gancho da diretoria Marcou três gols E hoje Quantos gols você pretende fazer hein Val? Primeiramente é buscar a vitória Independente de quem faça o gol Nós temos o objetivo agora Que é buscar a vaga na sul-americana Esperamos que possamos fazer um grande jogo Como fizemos diante do Botafogo E sair daqui com ganho e resultado Obrigada ao Val Baiano Thiago Mastroian Legal Joana Conversou com os dois matadores aí As duas equipes O Roger com 13 gols O Val Baiano Artilheiro Do time do Grêmio Barueri Promessa de gols Aqui no Barradão Vai rolar a bola O Vitória A nossa direita O Barueri Todo de branco A nossa esquerda O árbitro Carioca Gutenberg De Paula Fonseca Já toma as providências E o Alicor Era a bola melhor Agora tá tudo bem Vamos ao jogo Barueri Barueri Que em 35 jogos Obteve 12 vitórias 12 empates 11 derrotas Ao todo O Val Baiano tem 15 gols No campeonato Persegue ainda O Adriano E o Diego Tardelli Saída de bola Vai ser do Grêmio Barueri Teremos aí Vai ser observado Um minuto de silêncio Vai dar a saída O time do Grêmio Barueri 11º colocado Vitória 13º A pita Gutenberg De Paula Fonseca Já temos Bola rolando No Barradão Vitória E Barueri Pode valer vaga Na Copa Sul-Americana Em 2010 Copa Sul-Americana Que o Vitória Participou Esse ano Passou na primeira fase Quando os confrontos São nacionais Passou pelo Curitiba Mas se deu mal Nos jogos Contra o River Plate Do Uruguai River Plate Que chegou a semifinal Vitória perdeu Lá de 4 a 0 Em Montevideo E aqui empatou Em 1 a 1 Olha o Vitória Já chegando Com perigo pela direita Nino Paraíba Cruzamento é bom Chegava o Ramon A bola passa A esquerda Do goleiro René Pegou sem querer Ali na coxa Do Ramon O capitão Do time do Vitória Veja o cruzamento Do Nino A defesa do Barueri Se atrapalha Ali na chegada Do Daniel Marques A bola bateu Na coxa esquerda Do Ramon Do lado ali A coxa dele Foi pra fora Completamos o primeiro Minuto de jogo Aqui no Barradão O time é bom O torcedor Veio pra apoiar Mesmo o Vitória Ali tudo pelo alto Anderson Martins Aí o Thiago Humberto Muita habilidade Do Thiago Humberto Destaque Um dos destaques Do time Do Barueri Camisa 10 Thiago Humberto Que virada de jogo Márcio Careca Cruzamento rasteiro Chegava por ali O Leandro Já recuperou Pro Vitória Nino Paraíba Foi cercado pelo Márcio Careca Ganha um arremesso Lateral O time Do Vitória Participe do programa Bola direta Mande sua mensagem Através do site www.pfc.tv E assista no canal PFC aos comentários Da nossa equipe Olha o Valbaiano De calcanhar Pro Thiago Humberto Tentava o cruzamento Ela bate no Anderson Martins Saída foi arriscada Ali do Vitória Chegou com facilidade A equipe paulista Vitória em 17 jogos Como mandante Venceu 10 Empatou 4 vezes E perdeu 3 Perdeu para São Paulo Corinthians E o Havaí O último jogo Que fez aqui Perdeu E 1 a 0 Para o Havaí Cruzamento A meia altura Subiu ali o Xandão Procurando alguma coisa Ramon Desvia de cabeça Lá atrás Tirou de qualquer maneira O Ralf O Albaiano Não foi na bola Viafra sai com os pés Viafra hoje Aliás Desde o meio da semana Adota um Visual diferente O colombiano Julian Viafra Está todo careca Neto Berola Roubou dele Na boa O Márcio careca Aí o Márcio protege Recua Pro camisa 4 O Leandro Castan Bida Wanderson Thiago Pois não Joana Em relação ao André Luiz Que não joga hoje Pode seguir Joana Ele não joga hoje Ele que era titular Ele perdeu a posição E não quis viajar Não quis vir até Salvador Justamente porque Não queria ficar no banco O empresário dele Chegou a ligar para a diretoria Do Baroeri Dizer que ele vai ser Desvalorizado Se viajar E ficar no banco de reservas Ainda mais nessa reta final Do Campeonato Brasileiro Porque ele interessaria Grandes clubes paulistas Por isso ele nem viajou Nem no banco está André Luiz Isso não existe Não é Joana Jalan Pura falta de profissionalismo É pois é Ele é jogador do clube Se ele joga ou não É critério do treinador Se a defesa sem ele O técnico acha que rendeu mais Preferiu deixar ele de fora O que mais é que aceitar E ficar no banco Como opção É um jogador que recebe Faz muitas faltas Recebe muitos cartões Vira e mexe Deixa o time em situação complicada Por causa Dessa situação De muitos cartões Que tem recebido Foram oito cartões amarelos Nesse campeonato E um vermelho E acaba não sendo Não tendo aquele custo Benefício Interessante para o clube Leandro Domingo Ele renasceu no Barueri Porque ele ficou um tempão Sem clube É André Luiz Do Santos Do Santos Do Botafogo Teve aquela polêmica toda No ano passado Quando ele Deu cartão vermelho Para o juiz No jogo contra o Náutico Lá nos aflitos Sobe Leandro Corta de cabeça Thiago Humberto Ralf Boa triangulação ali Do Bruno Ribeiro Com Thiago Humberto Everton Recuou para Bruno Ribeiro Tentou descolar o passe Na frente Era para o Flavinho Mas saiu torto Olha o Bida Jogando hoje Com a chuteira Amarela Tentou ali fazer O pivô O Roger Houve a falta Em cima Do Valbaiano Falta cometida Pelo Fábio Ferreira PFC 100% Futebol Fiat Cinquecento O carro do nosso tempo Já passamos de 5 minutos de jogo em Salvador 0x0 Vitória e Barueri Bom giro Bom giro ali Do Márcio Careca Na frente Não tinha ninguém no Barueri Viafra Faz a defesa Com muita tranquilidade Já joga lá na frente Neto Berola Sobe com ele Bruno Ribeiro Toca de cabeça Lateral para o Vitória Vitória aqui como visitante Só ganhou duas vezes em todo o campeonato Foram 18 jogos Duas vitórias 4 empates E 12 derrotas Cobrança do Leandro Roger procura ali um espaço Fez a proteção Roger Valeu o lance Ele tentou para trás Era para o Ramon Veio o bloqueio da zaga Do Barueri Flavinho Fazendo a ligação com o Valbaiano Grande roubada de bola Do Anderson Martins Ramon Jogando a frente Para o Roger Sai do gol O René já estava impedido O Roger na tentativa de ir Havia subido a bandeira Do assistente O Jorge Roque Marcando o impedimento Veja aí Um pouquinho na frente O braço E uma perna Na frente Bem marcado pelo Jorge Roque Bem marcado O impedimento Que é interessante Para esses dois times O Vitória É o time que mais ficou impedido No campeonato brasileiro Da série A Esse foi o Centésimo sexto impedimento Do Vitória E o Barueri Vem juntinho ali Em segundo lugar Tem 102 impedimentos São os dois times Que mais tem jogadores Em impedimento No brasileiro da série A Bate lá de trás Anderson Martins Xandão Subiu Deixou limpo ali Com o Márcio Careca Sete minutos de jogo O primeiro tempo Valbaiano Deu um biquinho de chuteira Ali para ver No que é que dava Aconteceu muita coisa não Ramon No lançamento No miolo Para o Neto Berola Que bola Aí o Neto bateu Para o gol Bate para fora A enfiada do Ramon Para o Neto Berola Foi com extrema categoria O Neto Meio que se assustou ali Não sabia se cruzava Para o Roger Se batia para o gol Aí ele viu Olhou para o Roger Mas preferiu o chute Sem muito perigo Para o goleiro René Essa jogada pode ser Como um retrato Do meio campo Que o Wagner Mancini Escolheu para o jogo de hoje A bola saiu De Wanderson Que é o único volante Do time Volante de pegada Foi para o Bida Que apesar de ser volante Também é um jogador Que tem uma qualidade De passe muito boa O passe de Bida Para Ramon Foi muito bom de Ramon Para o Neto E você foi muito feliz Acho que o Neto Se assustou Não esperava chegar Na cara do gol Com facilidade Vem mais vitória Pela direita Nino Paraíba Roger Encostou Roger Vai dando trabalho Ali aos três zagueiros Do Barueri Agora roubou a bola Bem o Ralf Tiago Humberto Dispara Bruno Ribeiro Valbaiano já pediu É Everton Bateu de longe Viafara Faz a defesa O Márcio Careca Que arriscou E depois O Fábio Ferreira Se assustou Preferiu jogar para fora Veja aí Passou lotado Passou lotado O jogador do Vitória E o chute Do Márcio Careca A defesa do Viafara O Wanderson Passou lotado Defendeu ali Com o joelho O colombiano Viafara É escanteio Para o Barueri Nove minutos Ajeitando com carinho Pela esquerda O Márcio Careca Não é o Everton Vai pintar a cobrança Do Everton Ali na primeira trave Ninguém do Barueri Apareceu Fábio Ferreira Jogou para cima Tiago Humberto Subiu esquisito Para a bola Leandro Briga Recurde bola Do Barueri Ralf Está valendo Está valendo Não há impedimento Não Saiu de trás Saiu de trás O Daniel Marques Cruzamento Para a área Fábio Ferreira Tira mais uma De cabeça A bola sai Pela lateral Pertence ao Clube Paulista Leandro Castan Everton Márcio Careca Olhou para a área Preferiu Encostar Para o Leandro Castan Deu duro em cima dele No Paraíba O lateral pertence Ao Barueri Não perca A próxima rodada Da Série A Vai ficar emocionante Esse final de Brasileirão Acompanha os jogos Ao vivo No PFC A partir das Cinco da tarde Todos os domingos Leandro Domingues Tentou envolver ali O Ralf Não conseguiu Leandro Castan Faz um tempo Que o Leandro Castan Está por ali na frente Abandonou a defesa Valbaiano O Leandro pediu Valbaiano arriscou De longe Viáfara Foi no canto Defendeu Mas jogou para fora Escanteio para o time Do Barueri Já se refez Do susto Os primeiros ataques Do Vitória E agora Já se impõe no jogo Pega na bola O Everton Em cobrança Com a perna esquerda Você vê aí O Wanderson Tendo que tomar conta Ali do Márcio Careca Vem bola Para a área Perigosa Viáfara Deu um soco Para frente Ali o Daniel Marques Jogou Lá na esquerda Valbaiano Vai atrás dela Em cima dele O Fábio Ferreira Se atrapalhou O Valbaiano Cede o tiro de meta PFC 100% Futebol Skol A cerveja Que desce redondo Trabalha a bola A defesa rubro-negra Ramon Foi lá atrás Para tentar engrenar O ataque Fábio Ferreira Aí o companheiro de zaga O Anderson Martins Jogador revelado Nas divisões de base Do Vitória Leandro Revelado pelo América do Rio Recurde de bola Do Anderson Martins Goleiro Viáfara Sai mal Com os pés Valbaiano Por cobertura Com muito perigo Ele viu o Viáfara Adiantado Tentou fazer O que seria O golaço Da rodada Foi inteligentíssimo Agora o Valbaiano Meteu com precisão O Viáfara Se assustou Viu Voltou correndo Para o gol O Barueri Avançou a marcação Fez uma pressão O Vitória Ficou sem sair Do Viáfara Saiu mal Rasteiro E Val Foi muito inteligente Faltou pouco Para fazer um golaço Chega o Barueri Thiago Humberto Nino Paraíba Era o último No Vitória Por ali Leandro Domingues Que jogada Que jogada Do Leandro Domingues Deu um lençol Ali no meia Márcio Careca Recuperou Vitória sai mal Márcio Careca Vanderson Recupera Fábio Ferreira Dá o chutão Para longe É o preço Que se paga Por ter um time Ofensivo E você fica Altamente vulnerável Lá atrás E o Barueri É um time Que tem Vocação Para o ataque É o time Que mais finalizou No campeonato Mais do que Quem tem mais gols Que ele É o quarto Melhor ataque Mas em finalização Foi quem mais chutou A gol Foi o Barueri Então é um time Que tem a vocação De ataque O Vitória Começou Teve aquele susto De berola Depois daquilo Só tem dado o Barueri O Barueri está indo Para cima Está buscando gol Tiago Pois não Joana E no primeiro turno Foi 4 a 0 Para o Barueri E o Valbaiano Nem jogou Quem fez os gols Foi o Luiz Que nem relacionado está Tiago Humberto E Otacílio Neto É foi um festival Na Arena Barueri 4 a 0 Jogo no dia 6 de agosto Esse é o Nino Paraíba Volta a bola Com Bida Ramon Vem buscar Procura manter distância Ali do marcador Vanderson Aí o Vitória Procura agora Jogo pela esquerda Leandro Ainda está sumido No jogo Neto Berola Tentou enganar Bruno Ribeiro Conseguiu Foi marcada A falta Frontal A meta do René E os jogadores Do Barueri Reclamam Você viu ali O Xandão Pedindo Mas o Daniel Marques Pedindo mais atenção Ali ao árbitro Me pareceu Um lance normal Jorge Alain Eu achei que foi falta Com o braço O lateral do Barueri O Bruno impede a passagem Do Neto Berola Por isso que o futebol É gostoso Porque a gente Tem opiniões diferentes Aqui mesmo Tem essa não Aí a preocupação Do goleiro René 15 minutos Primeiro tempo Em Salvador Olha o Ramon Daí ele treina muito Treina exaustão Ramon vai na bola São quatro do Barueri Na barreira Contra dois do Vitória Partiu o Ramon Cobriu a meta Do goleiro René Ela foi pra fora PFC 100% futebol HSBC Seguros Protegendo suas emoções Quem mora fora do Brasil Já pode matar as saudades Do país Assistindo o canal PFC A melhor cobertura Dos jogos Das séries A e B Do Brasileirão Consulte o nosso site www.pfc.tv Espara pela direita Leandro Domingues A bola veio forte demais Pro Nino Paraíba Só tiro de meta Para o Grêmio Barueri Confirmando os resultados De hoje Jogos já encerrados O Botafogo Venceu o São Paulo De virada Três a dois Jogo no Engenhão O Esporte Já rebaixado Perdeu para o Fluminense Três a zero O Santos Bateu o Curitiba Por quatro a zero Na Vila Belmiro E vitória do Santo André Em cima do Havaí Quatro a dois Estão jogando Atlético Mineiro e Internacional Flamengo e Goiás Por enquanto Zero a zero Também nesses dois jogos Vanderson Criação Começa ali Com Bida Lá vem vitória Pro ataque Metida de bola Era pro Nino Paraíba Bem, bem Na interceptação O Márcio Careca Saiu com o Everton Rompe de trás O Vanderson Metendo pra lateral Dezessete minutos Falta cometida Pelo Vanderson Vanderson em cima Do Thiago Humberto O Paraense Vanderson Carlos Vanderson Aguiar da Silva Trinta anos de idade O Vanderson Bruno Ribeiro Bola difícil Pro Márcio Careca Vem cruzamento Não preferiu Chute direto Pro gol Pegou torto Na bola Não ofereceu Perigo algum Pro goleiro Viafara Essa é a segunda vez Apenas que Vitória E Barueri Se enfrentam Por campeonatos Brasileiros Mas já se enfrentaram Pela Série B Em 2007 Tivemos Uma vitória Do Barueri Na Arena Dia 3 de julho De 2007 3x1 Vitória Fez um 2x1 No dia 6 de outubro Na campanha Que levou Vitória De volta A primeira divisão Em 2007 E o Internacional Abre o placar No Mineirão Marquinhos 1 para o Inter 0 para o Atlético Mineiro Cruzamento do Nino Paraíba Xandão Cabeceou pra trás Aí o Bruno Ribeiro Não quer saber de história Anda pra lateral Afasta Alivia Bruno Ribeiro Leandrão Leandro Escorregou o Ramon Pediu a falta E pareceu o lance normal Velocidade do Flavinho Pela direita Olha a deixada de peito Do Valbaiano Era pro Thiago Humberto Tirou de qualquer maneira A zaga do Vitória Mascareca Cruzou rasteiro Dominou Nino Paraíba Ramon Esse resultado do Inter Leva o Colorado A terceira colocação A Libertadores Zona da Libertadores Subida ali Do Xandão E pareceu que subiu demais o pé O árbitro Manda seguir Bruno Ribeiro Achou o jogo no meio Mas veio Leandro Domingues Pra roubar Aí o Leandro Ramon Tenta achar um espaço Se livrou do marcador Pediu aproximação Leandro Pela esquerda Olhou pra área Vem cruzamento Pra área Se joga ali O Neto Berola Não ouve absolutamente nada Jogada Segue lá pela esquerda Do campo de defesa Do Barueri Aí o Márcio Careca A inversão total De jogo Com Bruno Ribeiro Cruzamos os 20 minutos De jogo No Barradão 0 a 0 Vitória E Barueri Ali o Flavinho Deu certo Com o Thiago Humberto Só que a virada De jogo Foi forte demais Não deu pro Márcio Alemão Márcio Careca Alcançar Lateral cobrado Neto Berola Aí o Neto Berola Contra O Leandro Castan Aí o Neto Pintou cruzamento Mas bateu No Leandro Castan Escanteio A cobrar o Vitória Marca do gol Toda semana Um convidado especial E você ainda pode Sugerir um gol Para ser exibido No programa Participe acessando Nosso site www.upfc.tv Cobrança de escanteio Pela direita Ramon Muita marcação Ali na pequena área Roger sendo vigiado De perto Ramon O cruzamento Ninguém na segunda trave Ficou no vazio ali Tranquilidade Para o Everton Domina ali Perna esquerda Thiago Humberto Outro canhoto Do time Lançamento longo Era para o Flavinho A bola veio Forte demais Chegou até os braços Do goleiro Viafara Colombiano De 31 anos De idade 1,85m De altura Thiago Pois não Joana A gente fala Que as vezes O time Não tem mais pretensões No caso do Barueri Mas na verdade A maior pretensão Desses jogadores É conseguir Melhores contratos Tem pelo menos 6 jogadores Do Barueri Em negociação Com certeza É uma vitrine Está sendo uma vitrine Jogar no Barueri Primeira divisão Série A Um dos times Caçula Do campeonato Brasileiro Criado em 1989 Teve uma subida Fantástica Ao longo dos anos Fez uma boa temporada Foi vice-campeão Do torneio do interior É uma Ascendência Impressionante Está aí a falta Marcada em cima Do Neto Berola Falta do Do Daniel Marques Falta já foi No primeiro lance Não no segundo Em cima do Ramon Vamos chegar A 23 minutos De jogo Em Salvador Olha todo o visual Que o Ramon Tem para a cobrança Apenas dois homens Na barreira Ramon Partiu a bola Volta Não está valendo Não está valendo Foi marcado o impedimento Me parece que Do Fábio Ferreira Foram três jogadores Do Vitória Subiram na mesma bola E ali no bolo O Fábio Ferreira Saiu para comemorar Daqui a pouco A gente vai rever de novo Lá vem o Barueri No ataque Daqui a gente vai rever Esse lance Do gol anulado Do Vitória Fábio Ferreira Jogou para o alto Leandro Domingues Neto Berola Se mandava pela esquerda Wanderson Ajetou para o Nino Paraíba Aí o Nino recua De longe Para o goleiro Viafara Vitória vai começar O trabalho todo Lá atrás Leandro Chegou no meio Leandro Domingues Barueri Todo recuado Todo atrás O time paulista Bida Neto Berola Procurando o jogo Lateral Pro Vitória Bida Recebe Tenta encontrar Alguém com liberdade Aí ficou difícil Pro Bida Cercaram ele E o Flavinho Tomou Aí o Flavinho Aí deu de graça De graça Pro Leandro Aí pro Charal Leandro Domingues Vitória ainda Tentando se soltar No jogo Muito marcado Ali pelo Barueri Ramon No vazio Leandro Domingues Não foi Rouba a bola Leandro Castan Pro Márcio Careca Daí a Everton Armando o ataque paulista Márcio Careca Recua demais Leandro Castan Everton De primeira Não deu certo Não deu certo Bida roubou Roger Levou ali com o braço O Everton Vamos ver se houve realmente impedimento No gol que o Vitória Marcou Mas o assistente O Jorge Roque Anulou Três jogadores Em impedimento Né Alan? É bem anulado Os três jogadores Estavam em posição de impedimento O último a tocar na bola Foi o Fábio Ferreira Meio de costas ali Fez o gol E a gente percebe Que ele parte Para a comemoração Lá nas arquibancadas Lá pelo lado direito Mas ele Era um dos Que estavam adiantados Vamos chegar a 26 minutos Tiago Humberto Muita habilidade Do Tiago Humberto Ralf Flavinho Se movimentando bastante Flavinho Everton Aí o Barueri Chega Sempre com muita habilidade Ali dos Dos jogadores Que tem um ótimo toque de bola Bruno Ribeiro Tiago Humberto Espera a passagem Do Leandro Castan Márcio Careca O Vitória fica apenas Na ameaça Da marcação E o Barueri Se sai muito bem Tiago Humberto Márcio Careca De novo Tiago Humberto Perna direita Viafra Defende Chegou como quis O Barueri Mais uma vez Na base da troca De passes Olha o Vitória agora Com o Roger Ramon passou Roger demorou demais Fez a jogada individual Ramon de primeira Era para o Neto Berola Ramon tinha até A possibilidade de dominar E tentar o chute Ali da meia lua Não foi Fominha O jogador do Barueri Acabou roubando Leandro Domingues Mais uma roubada Daniel Marques Aí o Barueri Dá uma acalmada No jogo O Barueri Tem um aspecto interessante Tem horas que ele busca Acalmar o jogo Tocar bola Girar Rodar Faz um dois Bola para a direita Bola para a esquerda Tem horas que sai muito rápido Contra ataques Rápido Um time muito bem montado PFC 100% Futebol Telefônica Em ação Para ser cada dia melhor Márcio Careca Chegada pela esquerda Do Leandro Castan De novo Márcio Careca Vamos aos números Do PFC Números do jogo Cinco roubadas De bola Para cada lado Cinco roubadas De bola Para cada lado Aí o impedimento Não vale nada Flavinho estava adiantado Biafra teve pressa Já cobrou Veja aí como estava Realmente à frente O camisa 11 Do Grêmio Barueri Vai brigar por ela Roger Em cima dele O Xandão Aí o Xandão Protege com o corpo Se sai muito bem No meio de dois Aí o Barueri Pressionado Foi no chutão O Leandro Castan Wanderson Bida Empurrou na esquerda Flavinho esticou o braço Tocou com o braço na bola Mas está levando vantagem Vitória Aí Vitória Não acha espaço Fica Tocando Tentando ali Uma falha No setor defensivo Do Barueri Nino Pela direita Vai empurrando A zaga do Barueri Lá para trás Leandro Castan Com o Márcio Careca Esqueceu a bola Briga por ela Neto Berola Tira Leandro Castan Aí o Vitória retoma Com Bida Leandro Domingues 29 minutos Bida Foi atropelado Bida Reclama O Márcio Careca Mas a falta foi anotada Favorecendo O Vitória Não perca a próxima rodada da série A próximo domingo Você acompanha jogos exclusivos No PFC A partir das 5 da tarde E vão ser duas rodadas O torcedor Segurar a emoção Jogos emocionantes Aí nas próximas rodadas Tanto na parte de baixo Quanto na parte de cima Da tabela A mão na cobrança Jogou no tumulto Subiu Afastou de cabeça O Bruno Ribeiro Não era o Leandro Castan Que estava por ali Agora o Bruno Ribeiro Jogou para o meio Nino De cabeça Fábio Ferreira Deu tempo de chegar De calcanhar Bola para o Bida A disputa ali Com 7 Com 7 Recuo de bola Até o Xandão Chute não foi bom Wanderson Enxergou lá na direita Neto Berola Em cima dele O Xandão Aí o Neto Preferiu ganhar O escanteio Para ser cobrado Lá pelo lado direito 30 minutos De jogo Em Salvador 0 vitória 0 Barueri Cobrança do Ramon Principal cobrador De bolas paradas Do Vitória Aí o Wagner Mancini Paulista De Ribeirão Preto Wagner Mancini Cobrança do Ramon Se esticou todo o René Mas o árbitro Pegou uma falta ali No meio do caminho Jogadores se puxando Na grande área PFC PFC 100% Futebol Ipiranga Programa de fidelidade Quilômetros de vantagens Participe Rouba a bola Bruno Ribeiro Organiza o ataque Do Barueri Pela direita Flavinho Ali no bico da área Ginga pra lá E pra cá Flavinho Ganha do Leandro Dá um biquinho Sem muita força Defesa fácil Do Viáfara Que já sai jogando Ramon Aí o Leandro Escola passa pra Neto Berola Já estava impedido Subiu a bandeira O Jorge Roque Que tá tendo muito trabalho Nesse primeiro tempo Marcando aí Impedimento Veja aí O Neto Disparou antes Do previsto Dava realmente A frente Olha a subida ali Do Leandro Se atrapalhando Com Anderson Martins Melhor pro Barueri Flavinho Tentou o lençol Em cima do Leandro Deu Duro em cima dele Leandro A batida do Ralf Defesa do Vitória Virou de costas ali O Fábio Ferreira Wanderson Lançamento longo Pra Neto Berola Alcançou Se quiser tem o Leandro Domingues no meio Neto Berola Deixa a perna Bruno Ribeiro Lateral É do Vitória Vida Já vamos com 33 minutos Tudo como começou 0 a 0 Wanderson Roger Devolveu pro Wanderson Aí Deu uma de ladrão ali O Thiago Humberto Vem caminhando pro ataque Virou na esquerda Valbaiano Thiago Humberto Enganou Bateu pro gol Pegou muito embaixo A bola subiu demais Tranquilidade absoluta Pro goleiro Viafara PFC 100% Futebol Vivo Chegaram os novos planos Vivo você Aproveite Monsini gesticula Fala Não deve estar gostando Muito do time não Né Alain É Ele fez uma opção De um time ofensivo Só que em campo Isso não tem se refletido O Barueri É muito mais perigoso Quando vai pro ataque Do que o Vitória Vai ser Vamos ver A metida de bola Do Ramon Pra Neto Berola Pela direita Puxou pro meio O Neto Bateu mal Pro gol de perna esquerda Ela foi longe Da meta do René É o que eu falo O Neto Berola Tem lances Que ele Ainda tá verde Né Alain É As oportunidades Têm sido poucas E as duas melhores Caíram justamente Nos pés de Neto Berola Um lance ali Muito claro Que esse chute Não daria certo Ele poderia tentar O Roger Que estava do outro lado Da área Em melhor condição De chute É isso que o Roger Tá falando pra ele Ali agora Então o Vitória Chega muito pouco O Barueri Faz uma boa marcação E sai rápido Pro ataque O Vitória Nesse momento do jogo Agora Ramon Está aparecendo mais Leandro Domingue Se movimentando mais Pra justificar Essa escalação Ofensiva do Vitória Porque se eles ficarem Muito parados A marcação Fica em cima deles E aí a bola Não vai chegar Nunca no atalho Temer ali os números Do scout do PFC Foi a terceira finalização Do Vitória no jogo Contra seis Do Barueri Olha o Neto Berola Pela direita Fez a finta Neto Berola Fintou o segundo A torcida Pediu o pênalti O árbitro Me pareceu Que ficou na dúvida Ele ficou ali Paralisado Marco no Marco Marco Será que foi? Será que não foi? O Neto Berola Permanece caído A torcida reclama De um pênalti Já já a gente vê de novo Pra tirar as dúvidas Se houve ou não houve pênalti Ramon Vem o Vitória Pressionando Em busca do primeiro gol Bida Leandro Domingues Na base do toque de bola Bida Olha o Wanderson Tem até espaço Mas não é muito De bater pro gol Leandro Domingues Bateu Na trave Na trave do René A sobra do Roger Já estava impedido O Roger Tirou proveito Estava adiantado Mas deu uma sacudida Agora no jogo O chute do Leandro Domingues Do meio da rua Experimentou Experimentou Com vontade Que balaço Na trave do René Não estava impedido O Roger A bandeirinha errou nessa PFC 100% Futebol Marca do gol Marca do gol Toda semana Três opções de gols Pra você votar Marueri no ataque Flavinho O Thiago Humberto Desistiu de ir na bola Neto Berola Condição legal Invadiu Neto Berola Tá aí o Neto Tentou drible Em cima de dois jogadores Se atrapalhou todo Neto Berola A saída do Marueri Foi errada O Ramon não aproveitou O Neto Berola Torcida já está Impaciente com ele Leandro Domingues Aí o Vitor é mais presente No campo de ataque Roger O passe no meio Pra Neto Berola Limpou Bateu Pra fora O chute Do Neto Berola Muito alto Foi tudo certo Agora o Roger Deu sob medida Pra ele Aí o Neto Com inteligente Limpou E bateu Com firmeza Mas a bola Foi um pouquinho alta Ali Quase tira Casquinha Do travessão Mais uma chance Perdida Pelo rubro negro Baiano Aí sei que o Dondorinha Errou de novo Nesse lance No outro Roger não estava Ele marcou Ele estava Não marcou Aquele lance Tão reclamado Pela torcida Do Vitória O Neto Berola Dribla Passa pelo Pelo Márcio Careca Pega o Leandro Castan Dribla Passa também Pelo Xandão E é pego Por baixo Pênalti Pênalti Portanto Não marcado Pelo Gutenberg De Paula Fonseca O Neto Berola Não tinha Por que cair O Xandão Atinge A bola Mas atinge Primeiro O pé direito Do Neto Berola Aí a torcida Do Vitória Ele é um jogador Que cai muito Se joga muito Simula muito Mas o juiz Tem que estar Tento O juiz Estava em cima Eu acho que Dava pra ele ter visto Que o pé Do jogador Do Jogador Do Jogador Do Jogador Pega no pé Do Neto Berola E ele cai Por causa disso Mesmo assim A torcida A torcida está aí Incentivando Dando força Você viu ali O torcedor Mesmo com esses Cinco resultados Negativos O Vitória Vem O Vitória Não vence Há mais de um mês O torcedor Vem em ótimo Número ao Barradão Até me surpreende O número de torcedores Aqui no Barradão Vamos chegar a marca Dos 39 minutos Primeiro tempo Permanece 0 a 0 Mas o jogo é bom Bastante movimentado Nos dois lados Bruno Ribeiro Ralf Estava coçado ali o Ralf Se saiu bem Wanderson Raspa de cabeça Ramon Vai na briga Na disputa Comete falta Falta favorece O Barueri Bruno Ribeiro Everton O alto para Flavinho Devolução perfeita Para o Everton Dominou Tiago Humberto Bateu em cima Do Anderson Martins O chute Veio forte Veio um balaço ali Do Everton Olha o Bida É o Vitória tentando Reagir Ao ataque do Barueri Bida caiu sozinho Não houve a falta Tiago Humberto Escola passa com Flavinho Se livra de dois Mas o toque foi muito curto Ele pede a falta O juiz manda seguir Leandro Domingues Aí o Vitória se arma Leandro O Ramon está ali Na meia lua Bola para o Ramon Para o Leandro Domingues Na chegada Leandro Tentou driblar Mais um Cresceu para cima dele O Xandão Tiago Humberto O jogo é aberto Viu O jogo é Altamente ofensivo Não tem essa de Time recuado Não Mata no peito Leandro Vamos a 41 Roger Condição legal René Vai até quase Ao limite Da grande área E faz a defesa Grêmio Recreativo Barueri Fundado no dia 26 de março De 1989 Já tem um título Da A2 Paulista Em 2006 Um título também Da A3 Paulista Em 2005 São os títulos Do time Paulista Tem como mascote Abelha O Grêmio Barueri Meio de trás Roubando O Márcio Careca Já tinha gente Do Vitória Também por perto Abelha Justamente por ser Um animalzinho Um inseto operário Exatamente esse É o espírito do Barueri Um time De operários Um ajudando o outro Aí as informações Da repórter Do PFC Joana de Assis Barueri Que começou o campeonato Com Estevam Soares Como técnico Fez uma ótima campanha O começo foi Muito ruim Mas aos poucos Foi se encontrando No campeonato O Grêmio Barueri Aí o Estevam Foi convidado Para tirar o Botafogo Do sufoco Aí o Luiz Carlos Goiano O jogador Que fez Fez fama no Grêmio O Grêmio campeão Da Libertadores Aquele time fantástico Que tinha O Arcio O Rivarola O Dan Leigh O Paulo Nunes Campeão Da Libertadores Em 1996 Ramon Aí o Ramon Parte para o ataque Tenta o auxílio De alguém por ali É obrigado a recuar Para o Para o Wanderson Bida Ramon Foi empurrado Com falta Aí o Ramon Estendido No gramado Fazer uma correção Aqui O Luiz Carlos Goiano Foi campeão Da Libertadores Em 1995 O Grêmio Foi campeão Em 1996 Campeão brasileiro Aquele gol Do Ailton Já no finalzinho Do jogo Contra a Portuguesa E o Ramon Pediu ali Para trocar a bola Ele fez sinal Para o Gandula Pedindo para Para que trocasse a bola Já foi prontamente Atendido E aí o Mancini Olha os gestos Os sinais Que o Mancini faz Para os jogadores Vai ficar atento Com a E parece com a Linha de impedimento Que o Barueri faz Aí o Ramon Sempre perigoso Na bola parada Está com toda a pinta De que vai cruzar Para a área Aí os jogadores Se pegando O Gutenberg De Paula Pede ali Para que eles Se afastem Uns dos outros Vem cobrança Do Ramon É bola para a área Roger Não chegou A tocar na bola Se ele toca Poderia enganar O goleiro René Aí a saída Rápida Do René Viafra Sai com os pés Agiliza a saída Com Leandro Pela esquerda 44 minutos Neto Berola Vem aqui no costado Na esquerda Neto Berola Recebe Faz a fita Deixa dois para trás O cruzamento É bom Roger Tenta fechar de cabeça Leandro Castan Pulou E desviou para escanteio Finalzinho De primeiro tempo Aqui em Salvador A defesa do Barueri Uns reclamam ali O Ralf reclamando Pagando geral Para os companheiros Vai levantar a bola O Ramon Bola no meio Roger subiu de cabeça Subiu desequilibrado Ela foi para fora Só tiro de meta Para a cobrança Do René Até agora Nada de De acréscimo Por aí Joana Ainda não fez Aquele tradicional gesto Não né Já fez sim Fez Espera aí um pouquinho Que eu já confirmo Para você Põe a bola em jogo O René De uma área a outra Viafra foi e defendeu Um minuto Vamos até 46 Apenas um de acréscimo Subiu agora a placa Toca o Grêmio Barueri Everton Temos mais 30 segundos De jogo Falta cometida Em cima do Everton Vai terminar O primeiro tempo Aqui no Barradão Em Salvador 0 a 0 Mas tivemos Muitas chances Principalmente Por parte do Vitória Inclusive um gol anulado Bem anulado Por sinal Impedimento do Fábio Ferreira Vem bola Para a área rubro-negra Aí o Everton Encarregado da cobrança Subiu a bandeira Marcando o impedimento Do Val Baiano Foi o único Que se movimentou Ali no ataque Não está valendo A cobrança do Viáfora Cobrou com a bola Em movimento O árbitro Manda voltar Roger Leandro Domingos Olhou para ver Se não tinha gente Por trás Aí o Leandro Avança o Vitória Com o Bida Já vamos com 46 e meio A torcida Pede que o Bida Agilize logo O ataque E se não o árbitro Aí Acabou que ele Encerrou o jogo No primeiro tempo Zero Vitória Zero Barueri Intervalo de jogo No gramado A repórter do PFC Joana de Assis Vamos falar com o Ramon Ramon O Vitória Cresceu Nesse finalzinho Do primeiro tempo Tinha um pouco Do nervosismo Também Que tem atrapalhado Até na hora Das finalizações Vários jogos Vários jogos Sem vencer Mas a equipe Está bem Está trabalhando Bem a bola Tem que ter tranquilidade Calma Ficar com a bola Tivemos boas oportunidades Vamos fazer o gol No segundo tempo Obrigada Ramon Agora a gente vai ouvir O Thiago Humberto Número 10 Da equipe do Barari Tiago O Barari começou melhor E pisou um pouquinho No freio Nesse finalzinho De jogo Agora é apostar No contra-ataque mesmo Porque o Barari É uma equipe perigosa Pode definir a qualquer momento Com certeza A gente começou muito bem Tocando a bola A gente sabe Que o Vitória Aqui dentro Da casa deles É muito forte Finalzinho ali A gente pisou um pouquinho No freio Mas vamos voltar Para o segundo tempo Com a mesa pegada Tá certo Obrigada O Thiago Humberto O Thiago Mastroiane Legal o trabalho Da Joana de Assis No gramado Intervalo de jogo Em Salvador Zero vitórias Zero Grêmio Barueri 36ª rodada Do Brasileirão A gente vai para um rápido intervalo Já já a gente volta Para falar o que foi Esse primeiro tempo E curtir os melhores momentos PFC 100% futebol O time está tranquilo Só falta fazer o gol A gente tem oportunidade Agora vamos aproveitar Agora Tá aí O Bida De volta ao time do Vitória Aí o trabalho Da Joana de Assis Os times voltaram Os mesmos Né Joana Exatamente Barueri o mesmo Só trocaram de lado Thiago Beleza então Vamos retificar aqui Que o gol do Internacional Foi do Juliano E não do Marquinhos Depois da jogada Do Alexandro Juliano Portanto Fez o gol Colorado Lá no Mineirão Vai começar o segundo tempo A Pita Gutemberg De Paula Fonseca Já temos Bola rolando Para a etapa final Aqui no Barradão Em Salvador E aí pegaram E aí pegaram E aí pegaram ali o Nino O Leandro Castan Derrubou O lateral do Vitória A falta com menos de 5 segundos De jogo Na segunda etapa Ninguém mexeu Dando perigo Tirou casquinha dela ali O Xandão Fábio Ferreira Jogou para o Tumulto Roger Passoli Gol Gol Tá Na rede E é do Vitória Leandro Domingues Camisa número 8 Volta ao time Volta a fazer gols O Vitória no campeonato Foram 5 jogos De absoluto jejum Veja como o Roger Passa na bola O Leandro Domingues Depois do cruzamento Do Fábio Ferreira Estica o pé direito O René ainda foi na bola Chegou a tocar Mas ela Mansamente Foi morrer No fundo do gol O René tentou Dar um tapa O Vitória Abre o placar Aos 2 minutos Do segundo tempo Voltou disposto Vitória Foi para cima Bem no primeiro ataque Um gol Que pode dar Uma tranquilidade Maior ao Vitória E pode também Colocar o técnico Wagner Mancini Começar a pensar Em mudar O esquema de jogo Ficar mais cauteloso Vamos ver como é Que vai ser A reação do Barueri A esse gol E do próprio Vitória Se vai continuar Vai continuar Em cima Vai continuar Tentando a marcação Do segundo gol E se o Barueri Vai sentir ou não Se o Barueri Partir para cima O Vitória pode Tentar se fechar Um pouco mais No meio Aí o Leandro Domingues O autor do gol Leandro Tentou ali Meter no Meio das pernas No Bruno Ribeiro Ganha o lateral E foi o suficiente Para acender A torcida do Vitória Aqui no Barradão Vamos ouvir Aí o torcedor Do Vitória O torcedor Rubro Negro Que se gaba Claro Porque É da primeira divisão E o principal rival O eterno inimigo Bahia Somente ontem Se garantiu Na Série B Do ano que vem Ao vencer o Guarani Por 2 a 0 É claro Tira um sarro Tira uma onda Com isso Bastante natural Roger Aí o Roger Tendo bola Lá na esquerda Com o Leandro E foi para o ataque O Roger Leandro Domingues Com o Ramon Bola de pé em pé Metida no vazio Nino Paraíba O cruzamento Mas Passou por trás No gol No gol Apenas tiro De meta PFC 100% Futebol Fiat Cinquecento O carro Do nosso tempo Esse foi o sétimo gol Do Leandro Domingues No campeonato 3 esportilheiro Do Vitória O Roger Com 13 Está empurrado Leandro Falta para o Time baiano 4 minutos e meio E segundo tempo Vitória Começou o segundo tempo Com o apetite Fez 1 a 0 Ramon Toca para o Neto Berola Aí a bola Veio forte Tinha gente na frente dele O Ramon Foi atingido O árbitro Pegou uma falta Ali fora do lance Confesso que eu não tinha visto O Ramon Ser atingido O árbitro Estava colado Ali no Ramon E marcou a falta Olha o torcedor Do Vitória Pula Dança Aplaude o time Parece Parece Até carnaval Arreia 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 Torcedor do Vitória Aí Que vislumbrou A chance De participar Da Taça Libertadores O time Deu uma caída Brutal No campeonato Chegou a ficar 12 rodadas Na zona De classificação Mas fez um segundo turno Abaixo da média E vai Acabando o campeonato Brigando só por vaga Na Copa Sul-Americana Aí o Ramon Tá do lado de fora Vai ser atendido Leandro na cobrança Jogou pro Roger Subiu mais alto Que toda a zaga Do Barueri Só que cabeceou Pra cima A bola é tiro de meta Pro Goleiro René Cobrar PFC 100% Futebol Skol A cerveja Que desce redondo Aí o árbitro Reclama da demora Do René Em cobrar O tiro de meta O goleiro René Batendo firme A bola ultrapassa a linha Que divide o meio campo Fábio Ferreira De cabeça Do lado esquerdo Ali pro Anderson Martins Xandão Ele contra o Roger Contra o Neto Berola Já Virou chutando Wanderson Deu o bote primeiro Que ele O Flavinho Aí o Barueri Ainda não se encontrou No segundo tempo Esse é o Castão Leandro Castan Vem pro ataque Márcio Careca Everton Tudo de primeira Saiu o passe Com Márcio Careca Encarou o Nino Paraíba Márcio Careca Vai a linha de fundo Caindo Caindo Ainda ganhou O escanteio Eu não entendi O porquê Da marcação do escanteio E pareceu Que o último toque Foi do Márcio Careca Que se cai ali Ia dar problema Viu Alan Olha aí Márcio Careca Vai a linha de fundo O Nino Paraíba Atinge o Márcio Careca É Assim como eu achei Que aquele outro De Neto Berola Foi pênalti Esse lance também Foi pênalti O Nino alcança Ele pega somente Um que é exclusivamente As pernas do Márcio Careca O problema é que o Márcio Careca Prosseguiu no lance É Everton Olha a bola rondando A área do Vitória Afasta de qualquer maneira Nino Paraíba Pegaram o Ramon ali por trás Falta em cima do camisa 10 Do Vitória Lançamento longo No Ramon Bruno Ribeiro Pulou mais alto Conseguiu tirar A sobra ainda é do Vitória Leandro Bruno Ribeiro Tirou bem ali Tirou na moral Olha o Baiano Olha o Bruno Domina a bola O Barueri E Everton Passamos de 8 minutos e meio 1 para o Vitória 0 Barueri Everton Enganou todo mundo ali Flavinho Anderson Martins Foi mais rápido Cede o lateral Para o time paulista Cobrança do Bruno O Bruno que é Natural de Tupã Em São Paulo E jogador do Marília Defendeu o Marília Na Série B Em 2004 O Bruno também teve uma passagem rápida No Palmeiras No Paulistão de 2005 E pelo Figueirense durante o Brasileirão De 2005 Olha a falta E sai o cartão amarelo para o Everton Pelo lance maldoso ali Em cima do Do Leandro Domingues Veja aí como ele Segura a camisa Só faltou levar para casa o Leandro Domingues Sai o cartão amarelo para o Everton Primeiro do jogo Né Alain É o primeiro cartão Um jogo de muitos impedimentos Mas cartão pouquíssimos até agora Que bom né E é raro a gente ver 9 minutos do segundo tempo Sai o primeiro cartão amarelo Um sinal de que as equipes Estão dispostas apenas a jogar futebol Tem cruzamento para a área Roger de cabeça Gol Tá na rede E é do Vitória de Roger O artilheiro rubro negro Volta Bairando ali para cabecear E fazer o segundo do Vitória Um jogo em cima do Barueri Roger A volta do atacante artilheiro Olha como ele sobe bonito Sobe com estilo O René ainda pensou em ir na bola Mas desistiu Cruzamento perfeito do Nino O Roger sobe com estilo Olho aberto Cabeça erguida 14º gol do Roger no campeonato 2 a 0 Vitória 10 minutos Jorge Alain Para o Vitória não poderia ter acontecido Em um momento melhor Porque depois que o Vitória tinha feito 1 a 0 O Barueri saiu um pouco mais para o jogo Estava dominando o meio campo E chegando com algum perigo Esse 2 a 0 Dá uma vantagem melhor Uma tranquilidade maior E o Barueri vai ter que sair mais E deixar espaços para contra-ataques do Vitória Aí a torcida vai à loucura com o segundo gol do Vitória Hoje estava precisando desse gol Muito questionado durante todo o campeonato Apesar de ser o artilheiro do time A torcida pegava demais no pé dele Vaiava Mas é um jogador Em especial hoje está fazendo uma boa atuação Porque ele é um atacante muito participativo Agora mesmo está lá na área Ele volta para ajudar Ele faz pivô Ele não é fominha É um bom atacante Mas a torcida não sei porquê Pegava muito no pé dele Aí o Barueri tem uma falta Está tendo trabalho ali O árbitro carioca Só para não falar de flores É um jogador que fica muito em impedimento É o campeão de impedimento no brasileiro Aí o árbitro Foi dar uma dura ali em cima do Leandro Castan A falta favorece o Barueri Everton O Ramon andou muito ali 2 para o Vitória 0 Barueri 12 minutos no segundo tempo Aí o Everton Partiu para a bola Subiu a zaga Do Vitória Acabou cortando o Viafra Evita A saída pela linha de fundo PFC 100% futebol HSBC Seguros Protegendo suas emoções Você não pode perder a próxima rodada Do Brasileirão 2009 Está no finalzinho Mas tem muita emoção pela frente Jogos ao vivo no PFC Com exclusividade todo domingo A partir das 5 da tarde Próximo domingo tem mais E aí aguenta o coração para as torcidas de São Paulo De Flamengo Do Botafogo Do Fluminense Do Náutico Que ainda tem chances de escapar do rebaixamento E aquela turma que também está tentando chegar Na Libertadores O Internacional O Atlético Mineiro Próprio Palmeiras Aí o Everton Parte o chute de longe A bola desvia E por pouco não enganou o Viafra Desviou em alguém no meio do caminho O Viafra ficou estático Não foi na bola Aplaudiu ali Veja como No meio do caminho O desvio parece que foi do Leandro Vamos ver por trás do gol Não chegou a tocar no Leandro não Nada confuso O Bida O desvio do Bida Olha o Vitória Sendo ameaçado Nino Paraíba Imprime velocidade pela direita Aí o Nino Se livrou Mas tomou a falta Falta do Márcio Careca O Nino Paraíba Vai fazendo o torcedor Esquecer por alguns instantes O Apodi Aí o cartão amarelo Subiu para o Márcio Careca O Nino está sentindo bastante Jogou para um lado Tentou pegar pelo outro Veja aí Não me pareceu falta não É porque ele vinha no embalo Aí o Márcio Careca estava na frente Obviamente Se chocou com ele Mas não me pareceu Com a intenção de fazer a falta A caída o Nino Paraíba Outra vez por 2x0 Vai ter modificação por aí Joana Agora ele vai fazer sua primeira alteração Vai entrar o número 16 O João Vitor Que é um jogador de meio campo Quem vai sair é o número 5 O Xandão Aí o Mancini Gesticulando Ele fala ali com Está reclamando da arbitragem Me parece Não, não Ele fala com o Leandro Domingues Está dizendo que está tudo bem Está bom Está bom como está Vai sair o Xandão Vai sair o Xandão A Joana já informou para a gente Coloca um homem De poder ofensivo E tira um zagueiro Vai sair para o jogo O técnico Luiz Carlos Goiano Aí o Xandão saindo Entrando o João Vitor Com a camisa 16 15 minutos e meio Em Salvador 2x0 vitória Um gol de Leandro Domingues Outro de Roger Já se recuperou o Nino Mas vai ter que esperar A cobrança de falta Para retornar Não vai deixar voltar Agora não Bate na bola o Ramon Aí ele faz sinal ali Para os companheiros Ramon na cobrança A bola veio parar No Fábio Ferreira Quando dominou Já estava impedido Não vale nada Mexe de novo o Barueri Vem com tudo Agora o Goiano Mais um atacante Otacílio Neto Que marcou gol Nessa goleada Do primeiro turno Lá na Arena Barueri A vitória por 4x0 Otacílio Neto Quem vai sair O número 11 O Flavinho Aí a segunda modificação Do Grêmio Barueri Otacílio Neto Com a 18 Já pronto para entrar Só que ainda não foi agora É o árbitro agora Que prestou atenção O René cobrou Mas não viu Que tinha um companheiro dele Prontinho para entrar no jogo Portanto está aí Otacílio Neto Com a 18 Saindo O Flavinho O Goiano vai colocar O Barueri para frente Não tem outra alternativa Perdendo por 2x0 Forçar um pouco mais No campo de ataque Bate de cabeça Nino Deixa a bola escapulir Bida Achou pela direita Neto Berola Escapando Em cima dele Márcio Careca Conseguiu tomar Leandro Castan Aí o Careca Ali num curto espaço No gramado Aí o Leandro Castan Viu a aproximação Do Neto Berola Chutou em cima dele PFC 100% Futebol Telefônica Em ação Para ser cada dia melhor Saída de jogo Do Barueri Pela direita Bruno Ribeiro Leandro Castan Olha o Everton Com liberdade Vai invadindo ali O círculo central Bola bateu no Wanderson Voltou Se arma novamente O Grêmio Barueri Márcio Careca Pura elevação A bola era ótima Para o Thiago Humberto Cobertura Melhor ainda Do Fábio Ferreira Ramon Passa o Leandro Ele prefere o meio Pela complicada Para o Wanderson Thiago Humberto Foi seguro na falta Vai tomar cartão amarelo O Leandro Não Parou o jogo ali Marcou a falta Mas não advertiu O jogador do Vitória Vamos com 18 minutos e meio 2 a 0 Vitória É a 36ª rodada Do Brasileirão Chegando ao Final da temporada Dois times brigando Por vaga na Sul-Americana Aí o Thiago Humberto Reclamando Acho que justamente Pelo árbitro Não ter dado cartão Para o jogador do Vitória O Everton Toma muita distância Vamos ver de quem parte a cobrança Aí o Otacílio Neto Disparou Jogou longe Da meta do Viáfara PFC 100% Futebol Ipiranga Programa de Fidelidade Quilômetros de Vantagens Participe Quem mora fora do Brasil Já pode matar as saudades do país Assistindo o canal PFC A melhor cobertura dos jogos Das séries A e B Do Brasileiro Consulte o site www.pfc.tv Vitória e Barueri Já sabem que terão a companhia No ano que vem O Vasco Do Ceará Do Atlético de Goiás E aí ele vai ser expulso Está expulso O Otacílio Neto Mal entrou no jogo Cobrou uma falta Põe na dividida Com Vida Ele está ironizando ali Dizendo Eu Eu É você mesmo Está expulso Camisa 18 Do Barueri A impressão que passou Que me passou É que ele deu uma cotovelada Em Vida No lance Vamos ver de novo Olha aí Quando ele sobe Ele já arma ali Uma cotovelada Não chegou a ser uma cotovelada Não Mas A mão esquerda A mão esquerda Em cima do Vida Foi muito radical Não O Gutenberg Alain Nessa repetição Eu fiquei na dúvida Também Mas quando eu vi Aqui em tempo real Eu tive a mesma impressão Que eu acho Que o árbitro teve Que teria sido Uma cotovelada Na maldade Ele já foi Para fazer O lance maldoso Com isso Vai mexer o Barueri Já já Perguntar para o Otacílio O que aconteceu ali Otacílio Ele falou que Desde o início do jogo Eu estou dando tapa Estou dando chute Entrei agora no jogo Está aí a explicação Do Otacílio Outra alteração Vai sair o número 2 O Bruno Ribeiro O lateral direito Vai entrar o número 13 O Éder Que também é lateral direito Já vai recompor De novo O sistema defensivo Com essa saída Do Otacílio Neto Essa saída Por expulsão Otacílio Neto Vai colocar o Éder Chega o Vitória Com Bida Roger Fez a proteção A barreira Mas cometeu a falta Não vale nada É disso aí Está caído o Leandro Castan Vai ser atendido O Roger Vai indo ali E vai tomar cartão amarelo Não gosta da marcação Do Gutenberg O Gutenberg Discute E por pouco ali O Gutenberg Não puxou o vermelho E agora O técnico Goiano Pediu para segurar Um pouquinho A substituição Para ver se Ele não vai alterar A opção dele Porque tem um jogador Porque tem um jogador caído É o Leandro Castan Está preocupando Exatamente Leandro Castan Aqui daqui um dia Outro não dava Para enxergar direito Quem era E pediu para esperar Segurar um pouquinho O Mancini aqui Pediu para o 4A Segurar Para ver se Realmente Quem vai sair É o número 2 O Bruno Ou se O Leandro Castan Não tiver condições É ele que vai sair O Eden já está prontinho Ali para entrar O Mancini Deu uma bronca No Roger Com razão O time ganhando De 2 por 2 a 0 Um jogador Um jogador a mais Não sei o que O Roger foi reclamar Do árbitro Tomou o amarelo E continuou Reclamando Resmungando Aí você vê o momento Que o árbitro Dá o cartão amarelo Adverte o Roger E ele continua Bradando ali Com o Gutenberg De Paula Fonseca E o Roger Ele estava pendurado Não vai enfrentar Um Fluminense Na próxima rodada Aliás Tem 5 pendurados O Vitória Que pega o Fluminense O próximo domingo 5 da tarde No Maracanã E encerra a participação Contra o Goiás Jogo inicialmente Programado Para o domingo Dia 6 De dezembro Barueri Na próxima rodada Pega o Grêmio No Estádio Olímpico Por enquanto O jogo está No domingo Mas pode haver alteração E na rodada final A 38ª Barueri Pega o Atlético Paranaense Dentro de casa Leandro Leandro Estica a bola Na esquerda Leandro Domingues Já fez um gol Está com vontade Aí o Bruno Ribeiro Dividiu Leandro Castan Pediu para segurar um pouquinho Perdeu a viagem Perdeu a viagem De 24 anos E começa a chover Conversado nos vestiários E até se achar Quando começou a se achar Um pouquinho Vitória fez o segundo gol E nem teve tempo mais De se equilibrar Teve um jogador expulso Aí ficou Uma situação Muito complicada Vamos com 26 minutos e meio Do segundo tempo Arranca o Vitória Pela esquerda Leandro Roger Ramon vai na briga Leandro Castan Jogou a bola para cima Aí o Leandro Domingues Na disputa de cabeça Everton Leva melhor Bruno Ribeiro Leandro divide Agora com chuva O campo vai ficar escorregadio Olha a disparada Do Daniel Marques Pela direita Lá em cima dele O Vanderson Se enrosca ali Com o Vanderson O Daniel Pede a falta O juiz Diz que não houve nada Já já vai mexer O Vitória Tá sentindo ali O Neto Berola Tá sentindo o Neto Berola Foi marcada uma falta No Leandro Lá pelo setor esquerdo Aí vai sair mesmo o Neto Né Joana Na verdade não era ele Quem iria sair Quem iria sair Era o Bida Tá cansado Mas como o Neto Berola Sentiu Aí agora quem vai sair É ele Pra entrar Número 16 O William Aí o carrinho da maca Entra no gramado Vitória Ganha tempo Com essa substituição Claro que vai ser acrescentado Lá no final PFC 100% Futebol Marca do gol Toda semana Três opções de gols Pra você votar No Mineirão O Mineirão permanece Um para o Inter Zero para o Atlético Mineiro No Maracanã Zero a zero Flamengo e Goiás São os resultados de momento Do Brasileirão 2009 E a gente vai ter alteração Do Barueri Finalmente O Éder tá aqui de novo Pra entrar no jogo Quem vai sair realmente É o número 2 O Bruno Ribeiro Entrou agora o William A saída Do Neto Berola E aí Bruno Ribeiro Vai mais cedo O chuveiro sai E entra o Éder Com a camisa número 13 Olha o torcedor do Vitória Não quer nem saber Da chuva Se agita Nas arquibancadas Vai reencontrando O triunfo Depois de 5 rodadas Cobrança de falta Já foi feita Bida Joga pelo alto Leandro Domingues Com liberdade Jogou pro meio Roger de primeira René faz a defesa Foi tudo bem armado Ali Leandro Domingues E Roger William Primeira participação Já esqueceu da bola Thiago Humberto Aí o João Vitor Passou pelo Bida Escorregou João Vitor Dá um bicão Pra frente Anderson Martins Leandro Domingues Tentou levar a melhor Em cima do Leandro Castan René Bateu fraco ali O René Ramon Aí o Ramon No vazio Pra Leandro Domingues Márcio Careca Apareceu por trás Não sei se o Leandro Havia percebido Que o Márcio Estava ali Pra roubar a bola Cada gota De chuva Que o torcedor Faz mais festa Na arquibancada Impressionante Ali a torcida Pra se aquecer Uns Vão pra um lado Pro outro Você vê a repetição Do lance Da defesa Do René O Roger batendo De primeira René defendendo Com os pés Já vamos com Trinta minutos De jogo Em Salvador Dois a zero Vitória em cima Do Barueri Thiago Humberto Barueri ainda acredita Everton Pulou Nino Paraíba Jogou pra longe Márcio Careca Leandro Domingues Tá esgotado Ali Ele que não joga Muito tempo Tá de volta Aí ao time Tá aguentando Ali as pontas Thiago Humberto Atiraram a bola Domingues Vitória que é o segundo time Que mais tomou cartões amarelos Até essa rodada Já foram Oitenta e um cartões amarelos Hoje já tivemos aí O Roger Tomando cartão amarelo É o segundo time Que mais tomou cartões amarelos João Vitor Dispara pela esquerda Nino Paraíba Aparece Manda ela pra fora Aí a torcida rubro-negra Que não ampara Um segundo Ali Direção barateou Os ingressos Ingressos a 10 reais E a torcida Veio, prestigiou Não abandonou O time mesmo Nos momentos mais difíceis João Vitor Na bola Cobrança de escanteio Para o Barueri Lembra o Castante ali Atrapalhando Daniel Marques também Veio a bola rondando A subida Do Valbaiano Só que ele não pulou Não saiu nada Do chão Aí a bola Bateu na cabeça dele E foi pra fora Acabamos com 33 minutos Vitória que no Brasileirão do ano passado Fez uma campanha Mediana Conquistou a vaga Na sul-americana Foi décimo colocado Ficou no meio da tabela 52 pontos ganhos Ano passado O Barueri Subiu da série B Para a série A Foi o quarto colocado Com 63 pontos ganhos Conseguiu ali A última vaga Da série B Para subir E disputar O seu primeiro Campeonato Brasileiro Na primeira divisão Em cruzamento Para a área do Vitória Fábio Ferreira Alivia de cabeça Everton Domina Perna esquerda Gira Entrega para o João Vitor Tiago Humberto Vai invadir a área Bida Roubou bem Aí o Bida Voltou Voltou com moral Na equipe Aí o Roger reclama Mas ele cometeu a falta Em cima do zagueiro Leandro Castan Aí o Leandro Márcio Careca Everton Barueri com menos um homem O Otacílio Neto Foi expulso Ele que havia acabado De entrar no time Tinha 3, 4 minutos Em campo Acabou sendo desleal Ali no lance Escombida Escombida E foi expulso João Vitor Ralf Tiago Humberto Procura o jogo no ataque O time do Barueri Valbaiano Nino Paraíba Soltou com o Ramon Aí o Ramon Descolou Passe com o Leandro Domingues Matou no peito Só que não deu prosseguimento A intenção do Leandro Era ajeitar pro Roger Vai pro jogo o Barueri Éder Baiano Éder Baiano de Salvador Leandro Domingues Bola difícil de ser dominada Mesmo assim ele tentou Tempo vai passando 35 e meio Parece que o Barueri Não quer mais muita coisa Com o jogo não Né Alan? É com um jogador a menos Tomando 2x0 Tenta ainda alguma coisa Mas não pode se arriscar muito de vez Se não pode até ser goleado Então o Barueri Tenta aí De passo em passo Trocando passo E deu certo no primeiro tempo Mas agora não consegue mais Encaixar essas jogadas Aí o Roger aparece De cara com o René Mas subiu a bandeira Do Ednei Mascarenhas Marcando o impedimento Do atacante do Vitória Vamos ver se ele estava Olha a bola parte Ele estava realmente Um pouco à frente No meio dos dois zagueiros Ele se coloca à frente Mais um impedimento Para a conta do Roger Né Alan? É o líder Nesse quesito No campeonato brasileiro É um atacante bom Se movimenta bastante Dá opções Mas tem essa falha terrível Questão de posicionamento Ele é muitas vezes Apanhado no impedimento Ramon Para o Roger Está valendo Está valendo Não há condição De impedimento não E o Roger não foi na bola Porque eu acho que Se ele toca Subiria a bandeira De impedimento Leandro Cruzamento Leu bote ali O Ralf Leandro Castan Bonito lance Do Everton Acabou sofrendo ali Um lance perigoso É falta Já cobrada Everton Perna esquerda Vira o jogo Até o João Vitor Valbaiano É perigoso Bateu Prensado no Anderson Martins Escanteio Para a equipe do Barueri Já não dá mais Para o Leandro Domingues Ele próprio Cai Leva a mão ali A coxa Vai ser substituído Né isso Joana? Exatamente Fez o gol dele Voltou a jogar Depois de mais de um mês Afastado do time Afastado por contusão Que fique claro Para a entrada agora Do número 17 O Jackson Aí o Leandro Domingues Completamente esgotado Fisicamente Dá um lugar ao Jackson Experiente Jackson Voltando ao time Jogando de saída Isso porque contra São Paulo Ele entrou no segundo tempo Aí o Leandro conversa com o médico Rodrigo Vasco da Gama Apenas um Apenas um Parece ali o caso Apenas de cansaço mesmo Olha o Viafra ali Abraçando o Valbaiano Será que o Valbaiano Está entendendo O que o Viafra Está falando? Porque o Viafra Ele fala Meio complicado Todo mundo Todo mundo que entende Ali o que o Viafra Fala não Mas os dois estão Estão batendo boca ali Mas tudo numa boa Em campo Jackson 38 e meio Escanteio para o Barueri Bida Fechou ali na primeira trave Conseguiu tirar A disputa pelo alto Márcio Márcio Careca Levou a melhor Bida Aí sai o Vitória Se sair rápido Pode oferecer perigo Nino Paraíba Com velocidade pela direita Já olhou para o meio O Roja fechando O cruzamento é bom De cabeça Jackson No primeiro lance Que o Jackson pega na bola Já leva Perigo ao gol do René Que disparada do Nino Que fôlego Faz uma boa partida O Nino também Hoje Bons cruzamentos Os cruzamentos conscientes Ele não está chegando do lado Baixando a cabeça E cruzando Como esse lance aí Roja carregou a marcação Toda para frente Jackson chegou atrás Livre Ele fez o cruzamento Justamente Quem chegava ali Até cheguei a comentar Aqui a Lanque Por alguns momentos Ele faz o torcedor Esquecer do Apodi É um estilo diferente O Apodi A torcida gosta Que é aquele jogador Fogoso Que vai para cima Que dribla Que faz jogada O Nino me parece Mais objetivo E é um jogador também Que guarda um pouco Mais de posição Tem também as preocupações Defensivas O Apodi é um lateral Que apoia muito bem Mas na marcação Ele é fraco O Apodi Que dificilmente Volta a jogar Pelo Vitória Esse ano Teve um desentendimento Com a torcida O Mancini não gostou Da atitude dele Um jogo contra o Havaí Ironizou Quando fez uma jogada Que o torcedor vaiou Ele pediu mais vaias Para o torcedor E aí o técnico Wagner Mancini Deu uma Uma dura nele Uma bronca O Apodi disse Que jogou Aquela partida Sentindo o pé Com a lesão no pé Você estava sentindo A lesão no pé E o departamento médico Falta do Roger Não vale nada Se estava com a lesão No pé O departamento médico Não sabia E aí Ficou dito Pelo não dito Ele acabou Meio que desafiando O departamento médico E o próprio clube Lá vem o Barueri Pela direita Éder 40 minutos e 40 Vamos até Será que teremos Muitos acréscimos Aí no jogo Já a gente confere Vai acabar A 36ª rodada Para Vitória E Barueri Repito Vitória Agora pega o Fluminense E na última rodada Tem o Goiás Espanta qualquer possibilidade De rebaixamento Definitivamente Agora é só pensar Na vaga na Copa Sul-Americana O Barueri Continua de olho Nessa vaga Na Copa Sul-Americana Apesar Na derrota Alteração no Vitória Terceira e última Vai sair o número 7 O Bida Para a entrada Do Magal Que era dúvida No começo do jogo Estava sentindo um pouquinho De dor Foi poupado pelo Mancini Mas vai jogar aí Os últimos minutos do jogo Já a terceira e última Modificação no Vitória A entrada do Magal Esse é o Nino Vamos alcançar 42 minutos Tudo igual no Maracanã 0x0 Flamengo e Goiás E o Inter Continua batendo Atlético Mineiro Vitória toca a bola Troca passes Não quer mais nada Com o jogo Está ganhando por 2x0 Marueri também parece que Não quer mais nada Apenas observa ali O toque De bola do Vitória E o Magal Continua ali esperando Poder entrar na partida De cabeça Thiago Humberto William roubou Leandro Encontra no meio Vanderson Ele faz o giro Descola a passe Na direita Com o Nino Vitória ainda busca O terceiro Jackson Procura se posicionar ali Para que não Seja flagrado No impedimento A falta Fora da área Recebe o cartão O Leandro Castan Mais um passo ali Seria a pênalti E a agilidade Do Nino Paraíba Olha Briblou Botou na frente Ele cai dentro Da área Fiquei até na dúvida Por esse ângulo Vamos ver Por aí a gente tira Definitivamente a dúvida Nino Paraíba É O Leandro Castan Está fora da área Vai a substituição Saindo Bida Voltando depois De muito tempo Saindo já no finalzinho 43 A entrada do Magal Com a camisa 14 Olha a torcida Grita no nome do Bida É o Bida Não teve muitas chances Com o Wagner Mancini Aos poucos ele Ele foi recuperando aí Esse crédito Com o treinador E com o torcedor Também Tem falta Para o Vitória Cobrar O Willian É opção Com a perna esquerda Ramon Opção Com a perna direita Três homens Na barreira 44 minutos Vitória Em busca do terceiro O Willian Passou da bola Ramon De falta Tentou pegar O ângulo Superior direito Mandou longe Tiro de meta Para o Barueri Cobrar Acabaram o jogo Aqui em Salvador Vitória Rubro Negra 2 a 0 Em cima do Grêmio Barueri Lateral Para o Barueri Olha a cobrança Do Éder Fazer uma E a culpa Aqui Uma retificação Leandro Não entrou No jogo Contra O São Paulo Tanto Joana Quanto Tiago Estavam certos E eu errado Tiago Humberto Tempo Regulamentar Esgotado No Barradão Em Salvador Três minutos Vamos até 48 A informação Da Joana De Assis Everton Márcio Careca Jackson Que disposição Hein No Jackson Titio Jackson Bastante rodado Maranhense Jackson Trinta e seis Anos Maranhense De Codó Com certeza A família Toda Do Jackson Sempre ligado Aqui no PFC Aí o Jackson Ele fez uma jogada De efeito Depois entregou Nos pés Do Marcio Careca Anderson Matis Pulou Valbaiano Valbaiano Gol Tá na rede E é do Barueri Não pode brincar Com o artilheiro Valbaiano Camisa nove Faz mais um No campeonato Finalzinho De jogo Quarenta e seis Deixa sua marca O Valbaiano Que pegada Na veia No canto Do Viáfora O Anderson Martins Não alcançou O Valbaiano Acreditou Até o último instante E fez o gol dele Diminuindo o placar Aqui em Salvador Dois para o Vitória Um para o Barueri Jorge Alain Um bonito gol Desde o lançamento Do Marcio Careca Que é um jogador Na parte ofensiva Muito bom Na parte defensiva Ele deixa a desejar Em alguns momentos Mas é um lateral Que apoia bastante Fez um ótimo lançamento O Valbaiano Pegou bem Uma reação Que talvez chegue Um pouco tarde Para o time paulista Mas mostra Que o time Tem sempre A postura ofensiva Mesmo com Um jogador a menos Mesmo não estando Jogando bem Conseguiu marcar Décimo sexto gol Do Valbaiano Ele que tem A melhor média De gols Porque ele não é O artilheiro Mas está ali Encostado na artilharia Só que ele jogou Menos partidas Portanto a maior média De gols É do Valbaiano É e ainda briga Pela artilharia Com o Tardelli E com o Adriano Tem duas rodadas Para isso Para brigar Por essa artilharia Aí o Viafra Defende Aí valoriza Toma ali um tombo Do Leandro Castan Fica caído no chão O colombiano Viafra 47,5 Veja a repetição No lance Viafra defendendo Depois o Leandro Castan Dá uma chegada Nele ali Pode apitar O Carioca Gutenberg Fonseca Lá vem Barueri Tiago Humberto Ameaçando Nesse final Ainda Tiago Humberto Vem o Magal Vem em cima dele Também o Nino Falta do Magal E aí vai ser Deus nos acuda Na área do Vitória Olha o René René já se mandou Vai para a área Todo o time do Barueri Invadindo a grande área Do Vitória Menos o Márcio Careca Que ficou aqui No círculo central É o único O goleiro René Foi para lá Para a grande área Vai levantar a bola Everton Instantes finais De jogo em Salvador 48,5 Everton Cruzou Viafra Saiu A tentativa No rebote Do Daniel Marques Para fora O Tiago Humberto Ficou louco Pedindo a bola no meio Olha o René Voltando Para sua meta Ele foi lá Tentar a cabeçada Final de jogo Vitória Não tem interesse Nenhum Que a bola volte O torcedor do Vitória Passa sufoco Nesse final Pede a bola Gutenberg Fonseca Final de jogo No Barradão Dois para o Vitória Um para o Barueri E o Vitória Fica mais perto Da vaga Na Copa Sul-Americana E fica livre De qualquer possibilidade De rebaixamento No gramado A repórter do PFC Joana de Assis Roger falando aqui Feliz 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 Porque Essa semana Realmente foi Teve um pouco De pressão Para o nosso lado A gente realmente Quando precisa Se concentrar Precisa trabalhar Realmente Nosso time joga bem Está aprovado E está todo mundo De parabéns agora Tentar Tentar